Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pinhão na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escola da Lidona, cara Vamos que vamos Macha Noquia acertou Salve, salve, lestianos e lestianas A campanha do canal Ó a dupla campeã dessa semana, certo? Os bravos, Pedro Trinque e Brenos Tá ligado? De lado, de lado Malévio, malemolente, mano Eu queria que os dois desse uma palavrinha Falar o que que tá sentindo aí Como é que foi a edição de hoje, certo, mano? Depois eu vou fazer uma pergunta específica pra cada um Só a primeira? Pô, mano, papo reto Hoje era pra ser eu e eu vi de dupla Obrigado, tava confirmado E antes de eu sair de casa eu vi que ele mandou mensagem Falando que ele ia mais circular Falei, puta, mano Até que hoje eu não vi Mas eu falei, mano, vou tentar dar um salve em alguém Na hora eu tive que me dar um salve pra compartilhar o bagulho dele do celular Que inclusive dá uma atenção no Instagram do moleque Pra quem é a Laziada, vai estar sem celular, maluco em São Paulo Já manda um género pra nós ou compartilha o bagulho Aí eu já aproveitei que ele mandou mensagem Já liguei pra ele, já falei, mano, vai pra Laziada Fala, vai em cima, vamos pro dupla Demorou, vamos O Algui foi bem do nada Moleque queria fazer dupla faz tempo E às vezes no destino a mesma uni, né, mano? Tá ligado? A ocasião, queria a oportunidade A pro gente todo mundo nessa parada Hoje foi um dia muito foda Energeticamente falando Tudo, tudo mesmo Minha primeira Lazi, primeira Lazi do clube também Eu só bati de um trave ou não? Joguei uma Lazi? Eu acho... Não, não, acho que não também Tá ligado? Tá ligado? Todo mundo que colou, todo mundo que assistiu a live aí pelo Tik Tok Tamo junto, né, rapaziada? Pra que lhe dê, fala aí Ah, mano, tá ligado? Quero pedir obrigado mesmo aí ao Brenos, tá ligado? Por mais que nós é a mesma vida Nós colamos juntos Mas tá ligado? Nosso pó é às vezes um pouco distante O lixão tá longe Às vezes eu também tô longe E pra mim é uma oportunidade Rimar do lado do lixão, tá ligado? Meu parceiro, minha referência E é um MC que eu me sinto confortável Rimando do lado, tá ligado? Porque se eu tomar uma ponte Não conseguir segurar Já sei que ele segura o refrão Vai da hora rimar com os MC assim, tá ligado? E eu quero deixar um salve mesmo, mano Pra minha coroa Aí mãe, tô longe Mas tô fazendo bagulho acontecer Vou voltar com a vida mudada E essa que é as ideias Porque nós vem de longe O bagulho é maluco, tá ligado, rapaziada? Mesmo já tô sem falar com a minha velhinha Sete dias, tá ligado? Consegui falar com ela antes Ontem, tá ligado? Sem celular O celular quebrou Nós passamos por várias paradas Tipo, ganhar um Alex assim O bagulho é da hora, tá ligado? Que é uma batalha gigante Nós assisti antes de pular pra SP E tá ligado? Agora é desfrutar o gostinho do campeão Pular semana que vem Confirmadinho E fazer o gera Tá ligado? Amo você geral que tá ligado E não tem nem pra lá Só não vou falar pra caralho Vai sendo que há certo trauma Aê, só uma pergunta pra cada um Pra fechar Se quiser resumir rapidamente Duas coisas Primeiro, o Gremis, mano Eu, mano E os moleque da Alex também Se sentem muito felizes, tá ligado, mano? Que um dos vídeos Que viralizou seu, tá ligado? Que trouxe também Ajudou na sua ascensão, né? O que você fez pelo seu desempenho Pelo bagulho que você traz Foi de vídeo exatamente Contra o que eu fiz ali, tá ligado? Só mandar um cara Que gosteira, né, mano? Não achei muito forte Nesse vídeo, mano Eu queria que você falasse, tá ligado? Sobre ele Porque É um bagulho que a gente conversa sempre aqui Eu tava lá, tá ligado, mano? A gente tem vídeo 7 de lá Editar, parar de postar, tá ligado? Acho que Se todas as batalhas fizessem um pouco isso A gente ia ter mais personagens, tá ligado? E ia ter mais coisas, tá ligado, mano? Eu queria que você falasse da importância desse vídeo E de todos esses outros edits Que saem pra você E o trick, mano Você falou que você fez uma cota E já tá uma cota sem falar com a sua cor, tá ligado, parce? Eu queria que você falasse, mano Os picos onde você cresceu Lá no 03, tá ligado? Onde que te trouxe experiência pra estar aqui hoje E também falar dos parceiros de lá Trazer a visibilidade pra eles também, tá ligado? Falar o que você acredita do lado de lá É, mano Resumidamente falando Essa batalha da leste contra o trick Na primeira fase foi um desafio, né? Foi leste, pelo quem? Leste e norte Leste e norte Foi muito aleatório Porque, tipo assim Ainda nem tinha chegado o Detroit em batalha Não foi nenhuma E foi o primeiro vídeo Foi a primeira batalha que eu levei Que eu sou um bicho de Detroit E eu consegui fazer a parada mesmo, tá ligado? Tipo Tanto que eu nem achei que ia viralizar Mas eu queria muito ver que eu falei Caralho, isso não foi muito foda Eu pensei que o bagulho nem pinto, tá ligado? Aí foi passando a cota Pode sair, gente Tá ligado? Então, mano É um vídeo muito importante Esse dia foi muito importante, tá ligado? O trick foi muito importante também Porque foi bom pra ele Tá ligado? Amo você, mas Não tem nenhum cara que copia o tubarão Que eu vou poder falar Essa rima Não copia o tubarão, né, irmão? Lá no copia o tubarão, não Que o nosso estilo de rima é bem diferente Não tem nada a ver essa rima Mas pode, mas pode Detalhe, essa rima não tem nada a ver Essa rima não tem nada a ver Porque ele não parece o tubarão Muito bem no seu sabor Eu lá na norte, lá, falei que era Foi só pra fazer a rima Eu lá na norte, falei que era Só de arte no peixe Nada a ver a rima Mas eu tenho que ver Eu não havia Mas hoje era a batalha Pode falar naquela Então, eu mesmo, pai Comecei a rima há 10 anos, tá ligado? Eu fazei 18 anos Eu comecei em Pique 7 anos, 8 anos E Pique, eu comecei a caminhada Porque eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, tá ligado? Aí eu quebrei o meu pé na tela de skate, pá Aí, tava no treino de futebol lá E pai, saí Aí tu viu o prototipo, tá ligado? Que é o mano pra lá na Machado Aí os caras tava fumando um tal Fazendo as rimas Aí eu colhei do lado Aí os caras Aí, branco, vem aqui aí Que o menor quer conhecer o bagulho Os caras me mostrou a rima, tá ligado? Aí eu gostei Aí teve um dia Que eu tava falando da minha mãe Que ia com treino de futebol Mas tava lá na boca dos caras Piscandia a chuteira dos caras Pra os caras não saber Que o Pique pulando o treino E ia pra rima Aí ficava lá com os caras Aí teve um lugar um dia Que os caras falaram Pô, semana que vem É a hora da primeira batalha Que tá quebrada Então foi até o momento Daqui o positivo Positivo Aí da hora Colei na batalha Aí Pique não sai campeão Mas o pessoal já conheceu minha cara E comecei rimando na quebrada Batalha do Rio Branco, tá ligado? Aí depois escolhi na Conselheiro Batalha dos que não Aí tipo assim Que eu comecei a ver o vídeo Daquilo, os caras de São Paulo Tá ligado? Eu falei Não mano, acho que eu sou bom Tá ligado? Os caras lá é bom Mas dá pra nos colar Tá ligado? Fazer o rap É que eu me encorajei Mas tinha machado pra São Paulo Tá ligado? Já tô 10 anos no bagulho Tipo, olha pra trás Assim eu vejo o maior tempo Do caralho Mas às vezes eu vejo Que é muito pouco tempo Também, tá ligado? Belecida depois de quase 15 anos Após estourar o primeiro disco Criou após estourar com 40 Então o que é nóis pra quem se for Se a gente for Se a gente for no rap Se a gente for no samba Se não perdeu nada por você Também né parceiro? Quanto tempo que você já lhe imagina? Depende de estar usando pra lá Se você estar no rádio Numa ascensão Não, pra parar a pensar nisso Que ele falou Se a gente for no rap Mas se comparar no samba Fiz errado a Silva Weber Tá ligado? Foi ter um álbum gravado Que ele escolhiu Já era tiozinha Já era mili-duca Já tá ligado? Então o barulho é você continuar Exatamente Mano, eu queria perguntar uma coisa pra vocês agora Pra finalizar de fato É... Questão de música, mano Vocês aí também Eu sei que além de ser MC de batalha Vocês também fazem o corre aí Já estão vendo os manos de tudo Já estão vendo vocês Como é que é pra vocês aí agora? Que forte você, você está numa ascensão? Você vai aproveitar esse momento? Vai farmar mais importantes batalhas? Você também, Felipe Fala pra mim como é que tá sopendo A nossa, a música Nossa, tá ligado Ô mano, qual câmera que é a pessoa? É, essas coisas Essa é a live Essa é a live? Nossa, isso é a live Então, mano Essa questão de música Todo mundo pergunta Mano, se nos próximos dois meses eu não tiver música Eu tô mentindo nesse vídeo Vai sair umas paradas assim Eu só tô, como você disse, formando um pouco mais Desde quando eu comecei a batalhar Até hoje eu nunca soltei nenhum som Nunca soltei nada do tipo Porque eu acho que ainda não chegou a hora Sabe? Acho que ainda não chegou o tempo Não sinto isso Mas eu tô começando a me sentir mais confortável Com isso eu vou começar a soltar assim Então aguarde que vai ter Foro de Detroit No Spotify Vai, vai, vai Aí, vou soltar a informação aqui Aí eu retosinho Eu não vou bater Mas eu vou soltar essa informação Quadrilha do PIX2, certo? Mas vai ser eu, Brenos, Magrão e Prado Tá ligado? Essas informações E outras ideias E outras ideias Vou passar a visão aqui pra vocês Certo? Do bagulho das músicas Rapaziada, dá uma atenção lá no YouTube Certo? Tem vários trampos lançados aí nesse decorrer da caminhada Já colhei vários estúdios, tá ligado? Já fiz várias parcerias Já fui da GR6 Hoje mesmo eu tô na Love Funk, tá ligado? Fazendo várias músicas Sem me ouvir no Spotify, tá ligado? Felizão Desabençoando Lançando vários trampos Várias músicas boas pra sair Também queria passar uma parada aqui, pai Que eu fico muito feliz Queria falar isso E que não é entrevista não Compromete com a minha Fico felizão com a minha parada também, tá ligado? Que minha primeira música lançada no YouTube Foi com o mano que é minha referência O Ligênio Cacheta E que nunca tinha entrado no estúdio A primeira vez que eu entrei no estúdio Já foi logo com ele Pantilidade, hein, mano? Tá ligado? Exato Então que quero eu vir agradecer ele mesmo Não sei se ele vai ver isso aqui Mas vai ver que não é a B-Rod E vai vir, sabe? Então salve aí Ligênio Cacheta Pra todos os manos que me ajudam No decorrer da caminhada Tá acontecendo gratidão Daí nós aí mesmo Batalha da Leste Obrigado mesmo, mano Tá ligado? Várias vezes nós pulo pra sorteio Não falando solteado Que é vários moleque É o mesmo sonho que nós Mas isso aqui é pra você Não desistir do seu sonho Pulando várias batalhas aí Perdendo pra sorteio Mas aí, ó Nós aí, ó Campeão hoje da Leste Tá ligado? Deus abençoe ao Gera Deus abençoe É nóis, tamo junto Muito obrigado Fica lá, gente Cando dos seus filhos sociais Aê, tira uma fotinha No caminhada aqui E é nóis Só te abraço Só falando que nem tem mais Escola da vida Dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar Meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nóis tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver Minha filha crescer